Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal do Aqui Pra Frente Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, como você pode ver Bosque Irapuru aqui na cidade de Moarama Um lugar maravilhoso, um lugar muito bonito É verdade E vou estar mostrando para você esse bosque hoje, no vídeo de hoje Já penso a você, se inscreva no canal, deixe o seu like Se possível, deixe o comentário Nos ajuda, através desse comentário também, do seu like A chegar em outros lugares Se você puder fazer isso por nós Eu deixo aqui o meu muito obrigado Já agradeço a todos vocês também que estão chegando aqui Pela primeira vez no canal do Aqui Pra Frente Ó, seja bem-vindo E vamos pro vídeo Olha o nosso cenário aqui pessoal, ó Bosque Irapuru Ó, como você pode ver Aí está Os prédios que estão aqui na região Aqui está a entrada Tá vendo, a entrada do bosque E aqui está Uma das churrasqueiras, ó Tem várias churrasqueiras aqui assim, ó Tá vendo, mais um aqui E aqui O local no pessoal Vai ser o churrasco, ó Senta aqui Tá vendo, ó Vai ser o churrasquinho ali Tem pia Ó Olha aí, todo O lazeiro ali Vem, vem água Ó Vem, ó Tem água Olha que legal É, tá bom Tudo pronto aqui Pra você fazer O seu churrasco Fazer E sua alimentação, ó Coberto, tá vendo, ó Uma estrutura bem legal Dá pra acomodar Várias pessoas Olha só Olha que ambiente legal aqui, ó No bosque Irapuru, tá vendo Você já entra já Direto aqui Olha que beleza, ó Estrutura, gente, ó Olha isso, ó Ia, vinha bonitinha Tá vendo, ó Bonitinha Ó Com água Olha que beleza, ó Olha o churrasquinho aí Ó Que maravilha E tá aqui do lado do Do campo Você vai aqui nessa trilhazinha E vai direto pro campo, ó Tá vendo Olha que legal, ó Natureza Pé de mamão Abacacos Mangas E tantos outros E Olha que legal, gente Olha que maravilha Já pensou você sentadinho aqui, ó Preparando o seu churrasco Aqui No bosque No bosque Irapuru Olha que beleza, ó Tô na abezinha aqui, ó Tá vendo Que legal Olha aí que maravilha, ó Olha onde eu estou Olha isso, gente, ó Maravilhoso, né? Olha isso aqui, ó Olha aí Olha aí Que legal Ó Fazer seu churrasquinho aqui, ó Que maravilha, hein? E aqui E aqui é a parte do laveio, ó Tá vendo, ó Da cancha Cancha do bosque Olha aí Vindo mais um pouco aqui Você vai encontrar Essa Quadra Quadra aqui, ó Olha que legal Pegando um pouquinho aqui Você já vai ver também Outros pontos de lazer Olha aí, ó Banheiro Tanto masculino Tanto feminino Olha aí, ó Banheiro E aqui Tanto de vôlei E de areia Olha que legal Tudo isso aqui dentro Dentro do Bosque Pirapuru Ó Parque infantil, ó Também, ó Tá vendo Cuidado, ó Parque infantil Das oito às sete da noite Ó Bem legal pra As crianças Olha que legal, ó Olha como tem muita coisa Vê não Tem muitos Linquedinhos aqui Pra as crianças Brincarem Bastante brinquedinho, ó Tá vendo Olha que legal Isso aqui É que eu gosto Na cidade de Guarani Esse contato direto Com a natureza Essa preservação aqui Olha que maravilha Olha que lindo, ó Lugar maravilhoso E o nosso cenário De gravação Hoje é esse aqui Pessoal Olha que lugar bonito Que nós estamos E esse é o nosso cenário Hoje Nós vamos dar início do nosso vídeo Olha que maravilha O que é isso É que eu vou abrir